Minha galerinha, é a seguinte, são exatamente uma hora da manhã e eu resolvi gravar esse vídeo aqui pra vocês porque vocês têm me cobrado muito a respeito do canal aqui no YouTube, se eu parei de gravar vídeo, se eu não vou gravar mais nada, se o canal vai parar Enfim, antes de começar o vídeo e falar sobre esse assunto, vou pedir pra vocês aí deixar aquele like que é importante demais pra gente poder estar crescendo aqui no canal e esse vídeo está sendo direcionado pra outras pessoas, valeu? Galera, seguinte, a respeito do canal, não, não parei galera, o seguinte, estou falando o seguinte pra caramba a parada é que, o que acontece? A gente estava fazendo uma obra aqui em casa, a gente deu uma parada agora quem me acompanha lá no Instagram sabe que estava rolando essa obra aqui em casa e foi justamente quando eu voltei a gravar vídeo aqui pro canal, aí eu parei por conta da bagunça, da poeira não tinha como eu gravar vídeo aqui, eu até queria gravar pra poder mostrar algumas coisas pra vocês mas pra mim fica muito complicado, mano, cadeira, eu gravar vídeo, a obra rolando, a bagunça enfim, por isso eu não estava gravando vídeo aqui pro canal, cara e aconteceram algumas coisas também que acaba que a gente fica com a mente meio turbulenta e a gente fica sem cabeça, mano, pra gravar vídeo, né? Assim como todo mundo, também tem as correrias do dia a dia e a gente, porra, quando a gente não está com a mente boa, mano pra gravar alguma coisa, pra sair um conteúdo maneiro eu prefiro ficar na minha e não gravar e acabou que eu dei esse tempinho aí que eu sumi e fiquei só lá no meu Instagram, lá, interagindo com vocês, né? só que acontece esses imprevistos aí, né, mano? e um dos imprevistos foi o quê? a obra era pra rolar uma parada de um jeito e acabou que deu tudo errado deu tudo errado entre aspas, porque algumas coisas fluíram, graças a Deus umas fluíram assim, mais ou menos, né? porque ficou meio barro, meio tijolo, não ficou totalmente perfeito, né? do jeito que a gente queria quem me acompanha sabe lá no Instagram que o rapaz primeiro que veio fazer a obra aqui de casa o principal era deixar o meu banheiro aqui do meu quarto, mano show pra eu poder utilizar, né? totalmente acessível do meu jeito aqui que eu tenho na mente pra poder ficar bem tranquilo porém, a obra do banheiro de cara já não deu certo deu ruim outra coisa era fechar o meu quarto aqui pra eu poder ter mais privacidade igual eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui agora e tô mais tranquilo por conta do barulho, né? não tá tendo tanto barulho lá de fora e eu também não tô tão preocupado em atrapalhar o sono dos meus pais, né, mano? que eles dormem aqui bem próximo do meu quarto e então eu sei que eu posso falar aqui mais alto que eu não vou atrapalhar eles por mais que eles não acordem, né? mesmo que tivesse aberto aqui, eu sei que isso não incomoda eles mas eu fico mais à vontade também de poder gravar vídeo pra vocês ainda mais nesse horário, né? que eu não durmo então os vídeos vão ser sempre por volta desse horário vai ter outros que vão ser mais cedo mas acredito que quando eu for compartilhar alguma coisa com vocês vai ser feito nesse horário mas eu fico muito mais à vontade pra gravar também mas voltando ao assunto o primeiro rapaz que veio fazer a obra aqui de casa do meu quarto aqui do banheiro, né? melhor dizendo não ficou legal, deu ruim aí nesse a gente chamou outro rapaz pra refazer tudo ou seja, gasto, né, mano? e tá difícil, mano pra geral, querendo ou não é... dói no bolso e a gente não tem pra ficar gastando assim, né? e a gente vai sempre, tipo, segurando uma graninha aqui, outra ali e a gente vai fazendo a obra aí a gente teve que chamar outro rapaz pra poder fazer o rapaz veio, a gente começou a fazer e tal a gente falou, hum, agora vai mano, a gente quebrou o banheiro todo o rapaz ainda quebrou o banheiro todinho pra poder refazer refez e o que que aconteceu? deu ruim de novo, não ficou bom ou seja, o banheiro tá ali tá feito do jeito que foi, né? mas como não dá pra mexer agora vai ficar desse jeito até a gente poder ter que refazer de novo, mano não ficou maneiro mas... eita foi mal, galera é... e com isso tudo que aconteceu, mano a gente fica meio assim, né? de gravar eu fico meio assim de gravar conteúdo porque a mente fica atordoada, né? a cabeça fica milhão porque a gente cria expectativa de uma parada e acaba que que não flui do jeito que a gente tava querendo e acaba que isso vira um encontro, né, mano? então eu tava mais lá no Instagram com vocês interagindo por lá mas... não que o canal vai parar, mano eu quero gravar muito conteúdo pra vocês aqui tem muita gente que me pede muita gente que se amarra muita gente que já chegou no meu Instagram através do canal aqui no YouTube e... é o que eu falo, mano eu tenho meus sonhos que eu quero conquistar e... tudo que eu quero conquistar eu quero poder compartilhar com vocês agora que fazem parte aí da... da minha rotina do meu dia a dia galera que me manda mensagem que me incentiva que... que espera um bom dia meu lá no Instagram mas eu quero trazer muita coisa pra vocês aqui no canal, mano porque é tipo um diário, né, mano é... eu venho aqui converso com vocês e compartilho com vocês um pouco da minha vida e eu quero compartilhar muita coisa, mano eu quero ver muita coisa acontecendo e eu quero trazer pra vocês aqui também então o canal não parou, galera só foi um... um momento aí que... tava tendo algumas mudanças aqui porque tem que ser feito querendo ou não aqui em casa tem que mudar algumas coisas ainda pra eu poder... poder fazer minhas coisas sem depender de ficar tipo perturbando meu pai minha mãe não que seja uma perturbação, né mas eu não ficar chamando eles o tempo todo pra poder pô, faz isso aqui pra mim e tal então tem muita coisa pra fazer aqui em casa ainda e dentro dessa obra aí acabou que aconteceu tudo isso algumas coisas deram certo outras não mas a gente cria uma expectativa acaba dando errado e a gente fica meio chateado com essas coisas a gente pesada a gente por fora não demonstrar mas a mente nossa a gente sabe como é que é, né mas é aquilo, mano é tudo no... controle aí de papai do céu papai do céu sabe de tudo e no momento certo vai dar vai fluir tudo do jeito que tem que ser mas esse vídeo aqui é só pra esclarecer isso aí pra vocês o canal não parou e eu vou voltar aqui gravar conteúdo pra vocês eu espero que vocês continuem curtindo muito pra gente poder continuar crescendo bastante aqui no canal porque a gente cresceu de uma maneira muito rápida eu não esperava isso e eu parei, mano com o canal assim do nada por conta de algumas coisas, né sempre tem algum imprevisto mas é só pra esclarecer pra vocês mesmo que o canal vai continuar valeu e eu conto muito com vocês aí pra gente poder continuar crescendo e é isso, valeu te comenta aí embaixo o que vocês querem saber eu vou trazer alguns assuntos aqui porque mandaram pra mim na caixinha lá no Instagram que pediram pra eu poder compartilhar aqui então eu vou gravar falando a respeito de outros assuntos aqui também eu espero que vocês curtam demais então deixa aquele like aí que é importante demais quem puder me segue lá no meu Instagram john2j__ vou deixar aqui embaixo aqui na descrição pra vocês tamo junto e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo